E aí pessoal, como vocês viram aí no título desse vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês como o Scoop Cam do nosso amigo Sniper Carcará, como que ele funciona com uma luneta como essa aqui 4x32, tá? Então vocês podem ver, ó, é uma luneta pequena, 4x32, essa aqui é a Rossi Poli, tá? O que que significa uma luneta 4x32? Que ela tem um zoom fixo de 4x, então ela tem um aumento de 4x e 32 é o tamanho milímetros da objetiva dela, então ela tem um zoom de 4x com uma objetiva de 32mm, por isso que ela é uma luneta 4x32. Eu já fiz um vídeo sobre esse conjunto de mira, se você estiver curioso pra saber, né, sobre o red dot aqui em cima, esse mount único, esses trilhos, eu já fiz o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? Mas o foco do vídeo de hoje é mostrar como o Scoop Cam do Sniper Carcará, como que ele funciona na luneta 4x32, porque muitas das pessoas tem essa dúvida, ah Vitor, mas eu não tenho aquela luneta grandona, a minha luneta é 4x32, pequena, simples, será que o Scoop Cam funciona bem? Então é essa dúvida que eu vou tirar de vocês hoje aí, tá? Então pessoal, primeiramente só pra mostrar como que funciona o Scoop Cam lateral, né, que é o caso desse aqui, ele tem aqui, ó, um vidro, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o vidro do Scoop Cam do Sniper Carcará, ele é fume, tá? Então ele filtra um pouco a claridade, ok? Tá vendo ali, ó, aqui ó, dá pra gente ver a mesa, a minha mão, a mesa, a gente vê com ela um pouco fume, certo? E esse vidro, ele é inclinado, ele fica inclinado aqui dentro, certo? E aí, a outra face desse vidro, que a gente pode ver aqui por cima, ela é semelhante a um espelho, tá? E esse vidro inclinado, ele joga a luz aqui pra essa parte onde fica a câmera do celular. Então, vocês podem ver aqui, ó, a minha mão, ó, a minha mão está aqui, ó, ó, vou tentar mostrar o meu polegar lá, ó, ó, o meu dedo, ó, o meu polegar, ele tá aqui na lateral, ó, que é na frente do Scoop Cam, mas eu consigo ver ele perfeitamente dessa bolinha aqui, ó, certo? Então, ó lá meus dedos, ó, eu tô passando aqui na frente, mas a imagem é refletida perfeitamente aqui pra onde fica a câmera do celular, tá? Então, é assim que funciona. Então, eu observo com o meu olho daqui, certo? Mas a imagem que tá vindo da luneta, ela passa tanto pro meu olho quanto pro celular, pra câmera do celular que fica acoplado aqui, tá? E aí, é... pra usar a luneta 4x32, o Scoop Cam do Sniper Carcará vem com esse redutor aqui, ó, que a gente coloca aqui dentro, tá, ó, a gente coloca aqui dentro, certo? Pra que essa abertura aqui se encaixe bem nessa luneta 4x32, que tem esse diâmetro aqui pequeno, comparado às lunetas grandes, 6x24, por 50, Então, você vai ver, ó, que você que tem uma lunetinha pequena, ó, vou acoplar aqui agora pra vocês verem, ó, você consegue tranquilamente acoplar o Scoop Cam do Sniper Carcará, tá? Então, não tem aí, ó, é só acoplar com cuidado, né? E aí, a gente tem a praçadeira aqui onde a gente pressiona pra ela encaixar, ó, vou girar aqui com cuidado também, né? Pra poder... nada de apertos exagerados, né? Ó, girei. Vou conferindo pra ver se firmou. Ó, ó, mais um pouquinho. Ó, firmou. Não vai soltar mais, ó, certo? Já tá firme aqui na luneta. Então, fica assim, na lateral da luneta, ok? Agora, vamos pra próxima etapa, que seria colocar o celular aqui no Scoop Cam. Vou filmar e mostro pra vocês. Ó, pra colocar não tem erro, tá? Eu já ajustei essa posição. Vocês podem ver que esse parafuso aqui, ó, ele tem uma regulagem. Olha lá, onde você pode correr por esse trilho aqui, pra você achar a melhor posição de acordo com a câmera do seu celular, tá? Então, ele ajusta aí em qualquer câmera de qualquer celular, independente da posição que você pode movimentar essa peça aqui, tá? Então, você abre aqui, encaixa o seu celular, coloca a câmera direcionada aqui, depois você usa essa pecinha aqui, ó, pra pressionar, de forma que o seu celular vai ficar firme, não vai cair, tá? Eu vou fazer isso agora, sem cortar o vídeo, pra vocês verem que é bem simples, ó. Vou chegar no celular. Encaixei, movimentei ele, e agora eu vou fazer só o ajustezinho mais fino, pra ficar nítido aí o retículo, tá? Ó, vou alinhar aqui o retículo, tá alinhado, certo? E meu celular agora, pessoal, eu vou apertar a travinha aqui só pra ele ficar firme, ele já está firme, encaixado no Scoop Cam, tá? O que é interessante fazer? Dá um pequeno zoom na gravação. E aí, qual que é o diferencial do Scoop Cam do Carcarat? Vou mostrar pra vocês agora aí no detalhe, hein? Olha pra vocês verem a nitidez do retículo da luneta. Olha as torres do retículo da luneta. É isso que vocês têm que observar se o Scoop Cam é de qualidade ou não. A torre fica com a gravação perfeita, a imagem fica perfeita. Não fica distorcido, não fica embaçado, não fica duplicado as torres da luneta. É isso que diferencia uma pessoa que faz o Scoop Cam de qualidade, pra uma pessoa que não faz o Scoop Cam de qualidade. Essas torres, tanto horizontal quanto vertical, vocês podem ver que ela fica perfeitamente nítida, tá? Esse é o diferencial do Scoop Cam do Sniper Carcarat. Eu já experimentei outros Scoop Cam, onde essas torres ficam duplicadas, ficam embaçadas, tá? Ou seja, são de pior qualidade. E o do Sniper Carcarat fica perfeito. Agora eu vou fazer algumas imagens aqui do ambiente aqui externo, perto da minha residência aqui, pra vocês verem a qualidade da imagem. Então, pessoal, mostrando vocês aí as imagens, ó. Vocês podem ver, tem uns cães aqui, ó. Aqui eu não tô apontando a arma pra eles não, tá, pessoal? Eu tô só com a luneta e com o Scoop Cam. Ela tá fora da carabina, tá? Então, a gente tá numa condição segura, onde eu tô utilizando só a luneta, tá? Com o Scoop Cam. Não tô utilizando a carabina, pra ficar claro aí. Esses cães estão aproximadamente, pessoal, a uns 10 metros, entre 10 e 15 metros daqui. Dêem uma olhada como fica a qualidade da imagem, tá? Olhei pra vocês verem a folha da mandioca. Aproximadamente também uns 15 metros aí. Vou olhar um pouquinho mais longe agora. Ó, as folhas ali, ó, do capim. Imagem perfeita, a folha da mamona. Perfeita. Vou olhar agora um pouco mais longe ainda, tá, pessoal? Aqui é a imagem de um pasto. Ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem uma estrada ali no pasto. Aquilo ali é uma pista de motocross. Ó. Ali, ó. Uma rampa da pista de motocross, ó. A curva da pista, ó. Olha a imagem. Dá pra ver muito bem. O cupim no pasto. Vou olhar agora mais perto, novamente, ó. Olha os cães ali, ó. Aproximadamente entre 10 e 15 metros daqui, ó. Olha a qualidade dessa imagem. Tá me olhando, ó. Olha a qualidade. Ó, agora eu vou tirar o celular do Scopecam. Pra mostrar a vocês. Sem o Scopecam, como que é a imagem. Só pra... Como eu disse, ó. Como eu disse, eu não tô com a carabina aqui. Eu tô só com o Scopecam e com a luneta. Tá vendo? Olha lá os cachorros onde estão. Vou dar o zoom do celular aqui pra vocês verem, ó. Onde eu tava observando ele. De aproximadamente 10 a 15 metros aqui, ó. Certo? Olha o que a gente observou. A pista de motocross, ó. Aqui em cima. Tá vendo lá a curva? Bem longe, né, pessoal. Deu pra ver, né, pelas imagens. A gente observou aqui a folha da mandioca. É um pé de mamona ali. Em cima do meu dedo, ó. Olha lá o pé de mamona. Folha de mandioca. E os cães ali, ó. Eu creio que deu pra poder ver aí bem a imagem perfeita. Só pra comentar, pessoal. Vocês viram aí na filmagem. Quando eu olhei um pouco pra mais longe com essa luneta. Deu um pouco de reflexo do sol, tá? Mas aí não tem nada a ver com o Scopecam, não. Até mesmo no olho esse reflexo atrapalha, né? O Scopecam, ele só vai receber o que a luneta tá vendo. Se o sol atrapalha dando reflexo no retículo da luneta, então, consequentemente, atrapalha a filmagem também. Algumas lunetas maiores, como essa Iro 6x24x50, possuem essa peça aqui, ó. Que se chama parasol, tá? Ela serve pra você rosquear ela aqui na frente do tubo da luneta, exatamente pra evitar o reflexo do sol dentro do tubo. Por isso que o nome dessa peça aqui é parasol, tá? E evita esse tipo de reflexo igual ocorreu no vídeo. Coisa que essa luneta pequena não tem esse recurso. E aí, pessoal, pra quem viu lá eu falando sobre essa mira, eu tenho a possibilidade de acoplar aqui na lateral dela, essa lanterna. É uma lanterna de luz verde, tá? Só pra mostrar, pessoal, como é que fica o celular. Tá acoplado aqui no Scopecam. Lateral, nosso amigo Sniper Carcará. Tá? Aqui ele tá gravando, né? Ele fica assim na lateral gravando, ó. Imagem nítida, perfeita. E aqui a lanterninha verde. Certo? Aí pega a luz verde ali, ó. Show de bola. Tô aqui agora com a lanterna ligada. Celular no Scopecam. Cês tão vendo aí a cruz no retico. E tô olhando pra mesmo lugar que eu tava olhando naquela hora, ó. Ó o cachorrinho ali, ó. Ó o cachorrinho ali, ó. Ó, aquela cerca. Aquela cerca que a gente tava vendo naquela hora. Tá vendo? Dá mais ou menos uns 15 metros daqui, tá, pessoal? Tá cerca ali, tá uns 15 metros daqui, ó. Ó a folha da mandioca. Vamos olhar mais longe agora. Ó. Ó. Ó a mandioca mais longe. A galha, ó. Ó a galha, ó. Se tivesse um passarinho ali naquela galha, ó. Daria pra visualizar na luneta direitinho com essa lanterna aqui. Ó, voltar aqui pros 15 metros. 15 a 20 metros ali, ó. A gente tá aquele outro moirão da cerca ali, ó. Tá um pouco mais distante, ó. Aquele capinho lá tá mais ou menos uns 25 a 30 metros daqui, ó. Pra ver o capinho balançando lá, ó. Ó o cachorrinho. O cachorrinho tá mais ou menos aí uns 15 a 20 metros daqui também. Uns 15 metros mais ou menos. Aquela árvore. Aquela árvore tá mais ou menos uns 30 metros daqui, pessoal. Olha lá. Pra ver o galho dela direitinho, ó. Se tivesse um animal ali, por exemplo. Daria pra enxergar, né? Uns 30 metros daqui. É o mesmo local que eu tava visualizando naquela hora, pessoal. O capinho. É, mas não dá pra ver tão longe por causa da limitação da lanterna. Mas deu pra ver que aí mesmo com o Scopecam, à noite, com a lanterna, dá pra ter uma imagem muito top. Você que gostou, se quiser adquirir o Scopecam desse do Sniper Carcará, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Descrição desse vídeo. Você pode acompanhar aí o contato do WhatsApp do Sniper Carcará. Pra se quiser adquirir um Scopecam desse, é só entrar em contato com ele. Espero que vocês tenham gostado aí. Te convido a se inscrever. Deixar o seu like aí no canal. Beleza? Um abração, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar esse Scopecam aqui funcionando com uma luneta 6x24x50. Aquela luneta Iro que eu uso na minha Bima. Que é uma luneta que tem uma ampliação bem maior. Vocês vão ver que a imagem também fica bem melhor do que essa aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!